Oh, 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 oh O material é isopor e ele tem uns desenhos como se fosse uma moldura. Aqui ele é usado para fazer acabamento no teto. Como vocês podem ver, eu tive a ajuda e o meu marido mediu certinho, tirou uma parte ali que a minha filha já tinha usado, essa madeira. Então, ele deixou ela retinho para mim. E é uma madeira simples, um pouco pesada, poderia ser mais leve. Bom, agora a parte do isopor, ele mediu também certinho e cortou. Cortou dos quatro lados para ficar como se fosse mesmo um quadro, né? Aí ficou assim, ainda não está pintado. Eu vou usar essa tinta, que o nome dela é Skullboard, que é quadro negro, né? Próprio mesmo para você escrever. Ali ainda não estava pintado. Então, eu vou começar a pintar essas daqui, que serão as partes da moldura, né? Para fechar o quadro. Bom, pessoal, então aqui estão elas. Já estão todas pintadinhas. E elas ficaram assim. Eu gostei. E o próximo passo agora é pintar a madeira. Bom, então, ela ficou assim, ela é uma madeira grande. E ela já é preta. E até dá para escrever. Só que eu vou usar a tinta própria para depois fazer riscos e desenhos, né? Com o jeito. E eu vou pintar com esse rolinho. Então, vamos lá. Prontinho. Prontinho. Agora ele está seco. Totalmente seco. O que a gente vai fazer é colar as laterais aqui do isopor. Então, nós vamos achar o lado certo. Agora que já está totalmente seco, eu fiz o teste aqui, eu fiz alguns desenhos e limpei. Então, está perfeito. Chegou a hora mais difícil, que é colar, colar isso aqui, né? Aqui, para fazer a moldura. Olha, eu tentei com essa cola aqui. Não consegui. Ela cola várias coisas, mas isso aqui não deu certo. Eu tentei com essa cola spray. Ela derreteu como se fosse a tinta spray que eu tentei. Então, ela derrete também. Não tem como. Então, o jeito vai ser usar a cola quente. Então, eu vou colocar. Não vou deixar estar muito quente. Esperar um pouquinho para depois colocar. É lógico que eu fiz o teste num pedacinho de isopor ali que sobrou. E ele cola super rápido. E não tem como ficar mexendo. Então, tem que ser super certinho. Porque colocou, colou. Então, vamos lá. Música E não tem como ficar mexendo. E não tem como ficar mexendo. Prontinho! Agora é só usar a criatividade. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal se é a primeira vez, deixem um joinha e muito obrigada por assistir. Um beijão e fiquem com Deus. Bye! Tchau! Tchau!